O vagabundo lá da Orla, bota a imagem dele aqui, pode deixar a imagem dele aí em tela cheia, que eu quero mostrar bem direitinho, preste atenção. Vocês entenderam a história, né? O vagabundo saiu de Cabedelo, de Cabedelo, pra vir pra João Pessoa tocar terror em Tambaú. Chegou lá em Tambaú e disse, ó, me deu uns churros aí, aí a mulher toda quietinha, toda organizada, foi lá trabalhar, não é? Levar os churros pra ele. Quando chegou lá, sabe o que aconteceu? Bota a imagem em tela cheia aí, por favor. Bota em tela cheia. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá, chegou lá, aí acabou que aconteceu o quê? Tava ele com as calças arriadas, com as calças arriadas, fazendo o quê? Vou contar agora. Fazendo o quê? Ele tava simplesmente mostrando os órgãos genitais pra mulher. Aí eu digo a você, um vagabundo desse, sai lá de Cabedelo pra badernar na Praia de Tambaú. E eu só espero, boi aqui nessa tela, eu só espero que a justiça entenda, que a juíza que for julgar, se ele vai ficar preso ou não, bote ele pra comer churros na cadeia. Eu só queria que a mulher que atendeu ele, tivesse com um cabo de vassoura. Mas era pra estar com um cabo de vassoura dando lá na cabeça dele, quebrar o carro todo pra ele aprender. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Fiz-se num negócio difícil. Como é que pode? Como é que o cara sai de Cabedelo pra cometer uma insanidade dessa? Bota aqui, por favor, na tela, a imagem dele. Bota aqui no telão. Olha a lapa das costas dele. Olha o short. Bem propício, um shortinho de tecido, que era pra baixar mais rápido a roupa. Infelizmente, a mulher não tava com uma pedra, com um pedaço de pau, pra danar pra cima, pra ele aprender a ser gente. E infelizmente, porque numa situação como essa, Ah, Jacelina, mas você tá incitando a violência? Tô não. Não tô incitando violência, não. Tô dizendo a realidade. Tem um cabra safado desse, eu só espero que esse cabra safado, esse canalha, ele vá comer churros atrás das grades. Olha aí, ó. Que pena, viu? Que pena. Que a mulher não tenha nenhuma pedra. Ô, meu Deus. É porque tem hora que, infelizmente. Olha, agora deixa eu trazer, mudar de ação, trazer...